Um abraço galera, mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje vai ser demais, vai ter muita história nessa mesa, porque o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que Arthur Moraes, o dono da voz, a grande voz celeste, durante muitos anos e até hoje um cara que representa a torcida do Cruzeiro, anos e anos na Itatiaia, anos na Rádio Super, um cara histórico para quem gosta de cobertura esportiva, para quem gosta do Cruzeiro. Arthur, prazerasso te receber aqui. Rapaz, o prazer é todo meu. Quando surgiu o convite, eu não titubeei de forma alguma, até porque vocês são feras, grandes companheiros, a gente sempre se encontrou aí nas quebradas do futebol. Eu falei, poxa, quem vai lá no Bora Pra Resenha fica mais famoso. Eu vim com esse intuito, até porque o guerreiro aqui está precisando, amigo. Eu estou com os novos projetos aí acontecendo, é o canal A Voz Celeste, eu estou precisando de inscritos, mas aqui, descontração à parte, tem muitas histórias, a alegria de uma temporada altamente azul, ver o torcedor feliz, depois de tanto sofrimento, é uma honra, é um prazer estar aqui com profissionais e acima de tudo, amigos que eu fiz ao longo dessas coberturas. Ô Arthur, antes de passar para o Eltinho e para o Marcão, eles são testemunhas disso, toda vez que a gente traz algum jornalista mais novo, ou então mesmo a gente conversa por aí, fala da emoção de eventualmente ter trabalhado com você. Um cara que chega no rádio e fala assim, pô, eu cheguei lá, de repente eu estava de um lado Roberto Abras, do outro lado estava Arthur Moraes, e é essa emoção e esse reconhecimento que todo mundo tem por você. A gente ouvindo você agora, aqui na minha frente, você fala, pô, é o Arthur, cara! É o Arthur Moraes, o Arthur Moraes que tem um nome, né Marcão? É, demais, foi um dos anos o Arthur Moraes da Itatiaia, né, rádio que disparadamente é o mais ouvido de Minas nessa época, e é um grande prazer estar com o Arthur, o Arthur é um cara muito trabalhador, muito dedicado e tem muita história para contar, muita história boa, já passamos as boas juntos aí. Eu falei antes do episódio começar que o Marcão hoje vai deitar e enrolar, porque o que tem de história com o Arthur é brincadeira. Vocês sabem que não é muito comum não eu conceder entrevistas, eu tenho dificuldades para isso, porque a minha vida sempre foi pautada em estar ao lado dos jogadores, jogos, transmissões, viagens e tudo mais, então eu já acostumado a formular as perguntas e tal, e quando se é entrevistado, eu sinto assim uma, não vou dizer dificuldade, né, falar de futebol não é difícil, né, ainda mais nessa temporada, tá gostoso se falar de futebol, principalmente do Cruzeiro, mas é uma novidade, né, estar aqui e... Eu não vou dizer ser entrevistado, é bater uma resenha, eu vou bater um papo... É uma prosa e você vai contar aquelas histórias que você tanto contava pra gente na sala de imprensa, nas viagens, no avião, no aeroporto, nos hotéis, que a gente teve a oportunidade de ficar junto e hoje, né, a gente tem também que destacar, tá aqui fora aqui, ele! E aí, Caio, o papai tá trabalhando! Foi marcante! Isso pra quem não é da imprensa, é que a turma de casa não sabe, o Arthur lá fazendo noticiário, aí tava gravando alguma coisa, o Caio na época, o Caio hoje é um rapaz da nossa idade, hoje, mas na época... Na época eu também tava tentelhando, pegava o celular da mãe dele e ligava a direita. O Caio era criança, aí ligava pro pai levar picolé pra casa, levar bala pra casa, aí o tu parava a gravação e ia pra um cadinho assim, Caio, papai tá trabalhando! E eu falava baixinha, aí todo mundo avisava nos corredores do vestiário, no Mineirão, aquele Mineirão antigo, onde o vestiário tinha aquele corredor enorme, ficava todo mundo e os companheiros caindo na gargalhada e eu, dando pito no Caio lá no bom sentido. Mas você falou do Abras, você falou aí... Eu tive também essa felicidade porque ao chegar pra Belo Horizonte, vindo da Zona da Mata, do interior, Rádio Manhuaçu, lá a gente acompanhava mais o futebol carioca. Por ser Zona da Mata, predominava mais aquela paixão pelo futebol carioca, do torcedor. Então a gente achava no tempo mais interessante, cobrir um clássico Vasco e Flamengo, Fluminense, o famoso Fla-Flu. Então, vindo da Zona da Mata, chegando depois a Belo Horizonte. E eu sempre tive uma simpatia pelo Cruzeiro, desde garoto, quando eu morava no Rio de Janeiro, estudava no Rio de Janeiro, aquele time de Jairzinho, aquele time de Palinha, de Joãozinho, Bailarino, Wilson Piazza, Nelinho. Eu fiquei apaixonado. E já no futebol de botão eu já era cruzeirense. Mas sempre cobri por anos o futebol carioca. E quando eu cheguei pra BH, trabalhar ao lado dessas feras aí, né? Você chegou aqui, era quem? Era o Roberto, quem mais? Pinguim. É, Carlos César Pinguim, que foi o Maradona, né? Do rádio, na cobertura do Cruzeiro, foi um gênio, né? Mas entre o Pinguim e você teve o Valdir, né? Teve. Quando eu cheguei, estava o Valdir, ele foi convidado pra assessoria de imprensa do clube. Aí eu sonhei, rapaz. Eu sonhei, falei, eu quero ser repórter do Cruzeiro. Um dia chegou o saudoso Oswaldo Faria. Ô, meu filho, a gente chamaria de me chamar de São Francisco, né? Ou será, né? Aliás, quase que eu não vim no programa hoje, sabe? Fiquei procurando o shampoo lá pra lavar o cabelo e tal. O cabelinho. Eu gosto de tudo, mas ainda bem que a última hora eu achei. Mas aqui, quando me foi dada essa missão, amigo, a satisfação, o orgulho de um Oswaldo Faria, eu confio em você. Vai pra cobertura, meu filho. O Valdir indo para o Cruzeiro. O Pinguim já não queria mais nada com a Hora do Brasil. Que Deus o tenha. Em bom lugar, aprendi muito com ele. Muitas viagens, muitas descontrações. Enfim, foram 20 anos, né, gente? Meia vida, né? Meia vida na cobertura do Cruzeiro. Então, eu aprendi na vida a ser muito grato. Eu tenho uma gratidão enorme por esses que se foram, por esses que, graças a Deus, ainda estão aí. Pelas emissoras que eu passei, a Itatiaia, por 20 anos, recentemente, agora a Rádio Super, por cinco temporadas. Se não fossem essas emissoras, eu não estaria aqui contando essas histórias. Caio, o papai está trabalhando. E outras mais que a gente vai contar. E ter essa credibilidade que a gente tem perante o público, perante o torcedor do Cruzeiro. Então, é o meu maior orgulho e gratidão sempre. Arthur, a gente podia começar a contar os casos, né? Depois nós vamos falar dos seus projetos também, que são importantes. E do Cruzeiro, né? E do Cruzeiro, obviamente. Mas eu queria saber de você, por exemplo. A gente estava falando aqui fora sobre as transmissões ainda na Rádio Manhuaçu, né? E tem uma história maravilhosa, deliciosa, que é a história da transmissão de vôlei, né? Lá em Manhuaçu. Vocês nunca tinham visto um jogo de vôlei na vida e colocaram para transmitir. Não, eu até hoje, sabe? Eu não entendo nada de vôlei, cara. De basquete. Eu só entendo mais ou menos é de futebol e futebol de botão. Futebol de campo e futebol de botão. Porque eu sempre fui colecionador, desde garoto, né? Eu tenho mais de 4 mil peças de futebol de mesa. Hoje eu não tenho mais tempo, está tudo guardado aí para os netos e por aí vai. E naquele ano, não me recordo, foi na década de 90, é claro. Mas faziam muito sucesso nesse esporte. Frango Sul, era de Santa Catarina, não é isso? Um grande time. E o Fiat Minas. Era uma festa. E aconteceu esse jogo entre Frango Sul e o Fiat Minas em Manhuaçu. E sem equipe para transmitir. E a rádio Manhuaçu não, temos que transmitir. Ah, o jogo foi lá em Manhuaçu? Foi lá em Manhuaçu, no ginásio poliesportivo. Foi uma amistosa, a prefeitura bancou, uma festa tremenda. E aí, rapaz, tinha um centroavante no Ipiranga, que entendi, era estudado de vôlei. Ele foi até convidado para ser o comentarista naquela transmissão e salvou, em parte, toda essa tragédia. E ficamos dois dias aprendendo com ele. Tentando aprender, claro. É assim, o cara vai dar o corte, você transmite desse jeito, falecido o Roberval Antunes. E narrando, e começou. Começou o jogo, que negócio todo. E o Roberval, vai, ataca agora o Frango Sul. Arreveçou. Olha o corte. Arreveçou. Chute via zedo. Marca o 10 aí, está deixando. Oh, Arthur Moraes, está deixando o 10. Livre aí, está deixando. Eu sei que terminou o jogo, depois, 2x2. Marca o 10. Marca o 10 aí. Eu falei, pois é, ele está mal posicionado ali. Tem que existir uma proximidade maior. Sem entender, bonilho, esse esporte. Narrando vôlei igual narra futebol. Aí, no final, 2x2, o Alexandre cutuca, vira para o narrador e fala, deu o Ty Blake, não é isso? Deu o Ty Blake. Ele, ah, sim, sim, terminou. 2x2, mas vem aí o playback. Vem aí o playback, né? A gente apanhou pra caramba naquele jogo, mas foi assim uma tragédia, foi uma tragédia. Acho que foi cômico, né? Já depois, uns anos depois disso aí, Tatiais, você foi fazer um jogo de Libertadores com Alberto Rodrigues? Sim. Foi na Venezuela. Vocês arrumaram uma confusão monstra para descobrir quem tinha feito gol. Caracas. Como é que foi essa história? Quatro pessoas fizeram gol. Conta isso aí para a gente. Pois é, rapaz. Eu cheguei no hotel, que já era madrugada, e chegamos com a delegação do Cruzeiro, no mesmo voo, aquele negócio todo. Qual jogo que era? Cruzeiro e Caracas, 2004. Acho que foi 2004 ou 2003. 2004. Foi 3x2 o Cruzeiro. É, o Paulo César Guzmã era o treinador. Aí chegamos lá em Caracas, acho que minha primeira vez no país. Aquele hotelzão, aquele negócio todo e tal. Mas fiquei no quarto, eu e o vibrante Alberto Rodrigues. Claro, cada um na sua cama lá. Aquele quarto duplo, aquele negócio todo. E o Albertinho foi dormir, descansar e me deu uma insônia, porque a gente foi lanchar, já era tarde, que é uma hora da madrugada, imagino. E tava passando um jogo na TV, Huracã e Nacional de Montevidéu. E me deu uma insônia, eu fiquei vendo aquele jogo, só fui pegar no sono 4 horas da manhã. No outro dia era o treino do Cruzeiro. E a seguir, o treino, né, a véspera. E chegou o dia do jogo, chegou o dia do jogo, aquele negócio todo. E vamos pro jogo. Pra começar, só tinha eu e o Alberto, o Alberto lá não. Pra ir pro campo, que é proibido até hoje, já era proibido naquele tempo. E eu encontrei uma brecha, rapaz. Consegui uma brecha. É como se o estádio fosse o antigo Independência. E assim, embaixo da arquibancada, tinha uma brecha. E eu escondi naquela brecha assim, como se eu... Ficando quase que atrás do mesário. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Com sem fio, tudo bonitinho, tudo ligado e tal. Ah, tinha o operador. E o Alberto Rodrigo, que depois eu fiquei sabendo, passou um mal tremendo, rapaz. Perdeu a sunga, quase que perde a camisa. Sabe? Passou um mal, deu uma desinteria nele lá, um piriri pra falar no popular. Caganeira, famosa também. E foi pro banheiro. Foi pro banheiro e aqui, já tinha a retaguarda, entrou o outro narrador. No tempo era o Caixa, meu amigo Caixa, o Mareirinho. Porque ele fazia todos os jogos. Ele não era o narrador como é hoje do... Tinha o virigoso. Mas já era um talento. Isso, tinha o Willen, né? Tinha o Willen. Aí ele entrou transmitindo pra segurar a barra ali pro Alberto. Aí voltou o Alberto. Aí, beleza. Gol do caralho. O Cruzeiro já tinha feito. Um a zero. Aí o Alberto domina. Agora o Caracas. Vai com o Velas. Velas cutuca. Deixa agora pra Reis. Reis entregando pra Ederlei Pereira. Agora pra Comíngues. Pra Casteginho e pra Cosmíngues. Comíngues. Gol, 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 gol. E eu tava assim. Então eu falei, rapaz, não foi o Comíngues. Não ouviu o Casteginho vibrando, né? E tal. Eu falei, Casteginho vibrante. Ele, é, gente. Não foi. Então o Comíngues foi Casteginho. E entra o repórter João daqui. Aí o João. Ederlei. Ederlei Pereira. Aí ele. Não foi Comíngues. Não foi Casteginho. Foi Ederlei. Aí eu entro. Na verdade, Gonzalez vibrante. Oh, meu Deus do céu. Não foi Comíngues. Não foi Casteginho. Não foi. Ederlei. Foi Gonzalez. Aí entra de novo o João. Olha. Na verdade, Alberto. Foi o Vera o último a tocar. E falou, gente. Entra num acordo aí. Entra num acordo. Ele não foi Comíngues. Não foi Casteginho. Não foi Vera e tal. Aí eu, por fim, falei. Alberto Rodrigues. Grande vibrante. Olha. Conferi agora com o mesário. Agora não tem mais dúvida. O gol foi de Comíngues. Eu falei. Eu falei. Desde o início. Foi o primeiro que eu transmiti. Cara. Aí terminou o jogo. E lá na Venezuela é o seguinte. Com o valor de uma garrafa de refrigerante aqui no Brasil. Você sabe. Se enche um tanque de um carro de gasolina. De combustível. Então a gente alugava aquele táxi. Parecia limusine, rapaz. Aí terminou o jogo. Eu falei. Alberto. Você está quase sem camisa. O que é que a coisa é? Eu tinha um pereirinha ali. Também não tinha papel sanitário. Não tinha nada. Cueca. Não sei. Estou descuecado aqui. Aí ele já estava atrás do carro. Eu chofei lá o motorista. O operador, o setor do meu. Até eu fui na frente. Ele falou. Está bem pito. Aí ele falou. Arthur. Me presta a sua escalação aí. Peguei aquela escalação toda amassada. Já surrada. Ele falou. Engraçado. Você me grita Gonzales lá. Não tem escalação do Gonzales. Nem na minha nem na sua. Que Gonzales. Alberto. Você me desculpa. Estava com uma insônia na véspera. Estava vendo um jogo nacional de Montevidéu e um huracã da Argentina. Tinha um tal de Gonzales. Ele meteu os três gols. E eu estava com ele na cabeça até o jogo, cara. Imaginei que ele estava jogando com a cabeça do Caracas. E tantas outras, né? Tantas quebradas aí. Faz parte da cobertura do rádio, da comunicação, né? Ô Arthur, não tem nenhum cara que conversa com a gente. Ah, sobre o Arthur. Que não. Ele fala aquela escalação, né? Aquela escalação clássica, né? Gomes no gol. Maurinho, número dois. Marcelo Batataia. Você pode fazer para a gente aqui, para a gente parar de imitar e ter o clássico? Não, mas... Você consegue narrar, pelo menos a linha de defesa do professor? Mas a imitação, rapaz, a imitação é até melhor. É melhor porque a descontração é essa. É porque marcou. É que realmente eu dava uma ênfase muito grande. Então faz para a gente. O Alberto passava por aí. O Cruzeiros é escalar. Arthur Barás, como está o Cruzeiro? Pois é, confirmadíssimo, Alberto. Vem de Gomes na meta. Número um. Maurinho na lateral direita. Camisa dois. Na zaga central, Luizão. Na quarta zaga, Marcelo Batataz. Eu falava com um tesão tremendo, sabe? Então, aquilo marcou e o Emerson Romano, da Itatiaia, começou a pegar no meu pé com aquilo. O Emerson é um dos melhores imitadores de Arthur Moraes. É. Você só avisa há muito tempo, né? O Emerson de Boaçu também tem isso? O Romano? É. Ele é de Cabo Frio. Olha, quem trouxe o Emerson Romano, com todo esse talento que ele tem, foi a indicação do Arthur Moraes. Vocês conhecem o Arthur Moraes? Ele é bom, ele é bom. Eu indiquei o Emerson Romano, eu indiquei o Hugo Sérgio, Hugo Sérgio, indiquei recentemente um locutor que não é muito famoso, mas tem muito futuro, Oswaldo Reis, Piquitito. Piquitito. É, eu sempre falei com o pessoal, leva, se vocês quiserem parar com... Eu não parava com o homem, não. Aliás, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu estou falando porque eu tenho amizades lá, tenho amigos, o vice-presidente é meu amigo, diz que gosta do meu trabalho e tudo mais, como vocês. Um dia me perguntaram, o que você acha? O homem é esse, o homem é o Piquitito, é o cara do Cruzeiro, é o cara da torcida. Porque narrador, gente, narrador tem que ter identificação com o clube. O narrador que cobra um clube gigante tem que ter aquela identificação, como foi o Vírio e Gondes, como está sendo agora o Caixa, como sempre foi o Alberto Rodrigues do Cruzeiro, como está sendo o Oswaldo Reis, Piquitito, com quem eu fiz uma dupla de dois lá recentemente na Rádio Super, então o que ocorre? E assim também é o repórter, você tem que ter carisma, você tem que ter essa identificação. E hoje eu sou favorecido justamente por esse carisma, porque onde eu chego é o torcedor, é o carinho, sabe? Tem coisa mais gratificante do que é isso, esse reconhecimento. Aumenta o salário. E sem ser melhor que ninguém, longe disso. Por isso que a gente está enveredando aí nos novos projetos aí, sem ser carreira solo, mas montando um time e aos pouquinhos vamos aí tentar chegar. Ótão, você falou do Piquitito aí, no início do próprio Campeonato Brasileiro agora, vocês tiveram um longo diálogo a respeito de Cruzeiro, foi em Cruzeiro e Bahia, né? Cruzeiro e Bahia... Foi uma tretinha, vocês chegaram a discutir lá, não foi? Discutir, discutimos. Discutir em benefício do Cruzeiro, era uma discussão de futebol. Eu era meio que brigar, eu sou muito amigo de brigar no dia. Mas era futebol, não era? Inclusive isso viralizou nas redes sociais, viralizou, porque muitos consideraram que a gente teve uma briga mesmo pra valer, sabe? Mas não teve xingamento não, sabe? Não, nenhum. Mas deu ibope, cara, aquilo deu uma audiência, eu acho até, até brinco muito com o Piquitito, então isso também te ajudou a ir pra lá, viu? É, te ajudou, porque vira o ibope que tava dando. Mas o Piquitito sempre... O que houve? O que houve foi o seguinte, o Cruzeiro perdeu o jogo, não jogou... Foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo, não jogou nada. E aí eu comecei a descer o bambu, descer a lenha, né? Mais comedido, nas palavras. E o Piquitito, não, peraí, você tá prospeitando, não pode ser assim não. E que não sei mais o quê, que não sei. Não, peraí, isso aí é a sua opinião. Não, opinião, fico com a sua opinião, eu fico com a minha. Mas eu já tava traumatizado com os anos anteriores, sabe? Na primeira rodada, você vê a participação positiva que teve o Cruzeiro, perdeu o título, mas perdeu pro maior rival que tava com uma seleção. Essa é a realidade. Então se esperava muito do Cruzeiro já na abertura do campeonato. Eu já tava traumatizado pelos anos anteriores, repito. E eu comecei, fiquei chateado. Tomei as dores do torcedor e critiquei a atuação do Cruzeiro. Achei um time apático. Aí o Piquitino começou a apelar, falando, peraí, você reclamou muito no ano passado. Você vai acabar chorando igual no ano passado também. Se a gente não der o grito agora... E alguns me condenaram, acharam que não foi legal a minha postura. Outros saíram a meu favor, outros o Piquitino. Tais opiniões se divergem, a gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um. Mas não houve assim... Na verdade eu fiquei meio sem jeito com ele e ele comigo, sabe? Uns dois dias. Mas depois a gente se falou, eu falei, você me desculpa, você ficou chateado. Falei, não, eu fiquei na hora, mas agora eu não tô mais e tal. Mas a gente sempre se respeitou, né? A admiração multa. Quando eu mais precisei, quando eu fui desligado da Rádio Itatiaia, em 2016, eu já comecei com uma página no Facebook, que aliás foi hackeada, mas eu tô na luta aí pra recuperar quase 140 mil, pelo amor de Deus. Pela 5 a galera gosta. Pela 5 a galera gosta. Aí a gente começou as transmissões e tudo, e as pessoas... Leva o Piquitino. A Globo tinha se desfeito, né? A equipe foi desfeita. Da Rádio Globo. Não a rádio, mas a equipe de esportes. E eu já vinha de um sofrimento, né? Pelo desligamento lá da Itatiaia, sofri muito. Foi uma época realmente dolorosa, depois de 20 anos na cobertura do clube. Mas foi até um aprendizado, sabe? Muito bacana isso. Hoje eu até sou grato por todos esses momentos e adversidades que eu vivi, porque foi naquele momento que eu encontrei os verdadeiros amigos, né? As pessoas que puderam me dar força, que eu estava precisando naquele momento. E o Piquitino foi um deles. Eu falei, calma aí, eu já passei por tudo isso. A gente fica sem chão no início, mas você vai se reencontrar. Só não olhe para trás, olhe para frente. E o para frente, aí eu tive que fazer, né? O meu meio campo é o pedacinho que a galera gosta. Você terá que vir para o pedacinho que a galera gosta. Rapaz, me custou uma grana mesmo. Estou brincando. Ele fez até um desconto. Né, Piquitino? Ele fez até um desconto. E foi um sucesso, sabe, cara? A gente teve uma visualização no jogo aí. Não me recordo, mas o pessoal até na televisão aí, a nível nacional, destacou esse gol. Acho que foi até do Diogo Barbosa, num jogo com o Palmeiras. Palmeiras. Acho que foi isso mesmo. Salvou a Pátria, por exemplo. Ele se classificou naquele jogo. Viralizou a coisa. E foi um trabalho maravilhoso, que fez com que depois essa dupla fosse revivida lá, né? Acontecesse também no projeto da Super. Que por dois anos foi sensacional. Vamos voltar aqui um pouquinho, que você começou a comentar. Eu queria que você contasse. Até parece um locutor, né? Parece trabalho em rádio. Parece trabalho em rádio. Deixa eu te falar, como é que foi se eu sair aí, Tatiana, Arthur? Porque você trabalhou lá há vinte e poucos anos, né? É, vinte. É, e uma vida dentro da rádio, amigo de todo mundo, conhecido de todo mundo. E de repente chegou a notícia que você tinha se desligado. Como é que foi essa história? É, eu falei que eu sofri muito porque eu... Olha só como é que são as coisas, né? Se é pra contar, vamos contar, né? Eu não sei se isso interessa a quem está nos acompanhando. Eu tinha entrado de férias. Engraçado. Eu queria uma coisa diferente. Estava muito acostumado a ir pra praia. Graças a Deus, né? O rádio, a comunicação me deu essa condição. Ah, vou lá em Natal. Vamos lá em Natal com a família. Ah, vamos lá no Rio de Janeiro. Vamos lá no Rio de Janeiro. Mas eu falei pra minha esposa, aqui, vamos fazer um negócio diferente? Eu não tinha ainda a Maria Valentina. Vamos fazer. A Valentina veio em 2017, um ano depois da minha demissão. Isso foi em 2016. Vamos fazer um negócio diferente? Vamos pegar um trem aqui? Vamos pra Vitória? Eu tenho um amigo que é o Marcos Palacios, que hoje, graças a Deus, está fazendo um sucesso tremendo na televisão brasileira, no programa do Ratinho, que é o Zezinho Gasolina, sabe? E ele estava passando férias na casa de um amigo meu, Fernando Fuli, que é líder de audiência no jornalismo. Ele faz um programa policial. Na Record. Aí o Fuli me convidou. Pô, vem pra cá, vem pra praia. Vamos fazer um negócio diferente. Pegar 13 horas de trem. Vambora. Vambora tomando. Aquele refrigerante. Tinha uma ligura mais. E pá, peguei aquela poltrona bacana, confortável. Fui embora. Foi uma viagem maravilhosa. Mas no táxi, eu peguei o táxi pra estação, aí o motorista me recupeu. Pô, Arthur Marais e tal. Pô, então você está de férias? Pois é, rapaz. Estou dando um passeio e tal. Pois é. Feliz daquele, né? Que tem o seu trabalho, tira as suas férias. Eu ainda falei isso. Feliz mesmo. A gente sair, ter condição, você vai curtir as férias agora, depois volta pro trabalho e tal. Aí fiquei em Vitória. Eu já tinha feito outros passeios. Coincidentemente, o Cruzeiro foi fazer uma... Estava fazendo uma pré-temporada e foi convidado pra um amistoso com o Rio Branco. Lá em Vitória. Lá em Cariacica mesmo. Isso era um... Um sábado, veio a confirmação. O Cruzeiro jogaria na quarta. Aí eu voltei de avião. Eu já estava com as passagens, né? Marcadas pra segunda-feira. Aí eu liguei no tempo, pra coordenação. Aqui, eu já estou aqui mesmo em Vitória. Se vocês quiserem, eu fico por aqui, eu faço o jogo, é só mandar minha mediária. Eu só vou transferir a passagem. e não obtive resposta. Eu já achei aquilo assim, estranho, né? Na Itatiaia, né? Isso é Itatiaia. Isso é Itatiaia. Você falou o tempo. Você falou Itatiaia. É, na Itatiaia. Isso em 2016. Voltando às férias. Repito, segunda-feira eu voltaria, como voltei, mas o Cruzeiro jogaria na quarta. Aconteceu de se marcar esse amistoso numa sexta-feira. Eu estava lá em Vitória. Seria muito prático, né? O Alberto viaja, encontra comigo lá, eu vou fazer o jogo. E não obtive resposta na coordenação. Achei aquilo muito estranho. E vim. Não me falaram nada. Segunda-feira embarquei, vim embora. Achei estranho. Viajou a equipe que estava já na cobertura. Eu acho até que já o Samuel Venanço fazendo lá a cobertura nas minhas férias. E aí veio o mais estranho ainda. Numa quinta-feira, uma comemoração de conquista do Cruzeiro. Não me recordo qual foi o título. E no programa, bastidores, eles colocaram os gols daquela campanha. em nenhum dos gols tinha a minha lateral. Porque se você vai no YouTube ali, você coloca, você vê Arthur Varás, está ali. Eu sou o repórter, eu tenho essa felicidade de dizer. Eu sou o repórter que mais tempo ficou na cobertura do Cruzeiro e mais títulos registrou. Tive essa felicidade. O cara que mais volta olímpica deu, porque eu peguei uma fase que o Cruzeiro era campeão todo dia. Coisa impressionante, você lembra disso? E não estava saindo nenhuma das minhas laterais. que é aquela conarração. O narrador narra e foi lá no fundo do marbante. Eu entro naquilo que Marcelo Ramos cruzou, fulano fez o gol, bola na rede no pé da cinco, a galera. Não tinha nada daquilo, achei estranho e tal. E na sexta-feira, eu voltaria, numa sexta-feira, voltaria ao batente. Então, eu falei com a minha mulher, engraçado, eu estou no desano, está me dando um negócio estranho. Estou com vontade de voltar. queria que as férias prosseguissem e tal. Quando eu chego, fui comunicar de uma reunião, subi para a reunião, no tempo com o Emanuel Carneiro. Eu estou contando tudo isso aqui, mas eu só tenho a agradecer. Sim, sim. Ao Emanuel, a Rede Tatiá, não fosse a Rede Tatiá os 20 anos lá, os cinco anos da Super, o Arthur Barás não estaria aqui começando de novo, um novo projeto com muitas perspectivas. Só está contando. Eu só estou contando. E aí, olha, você não vai mais cobrir o Cruzeiro, como o Roberto, daqui a uns tempos não vai cobrir mais o Atlético. Conversa com a coordenação aí, vão te escalar em outros setores e tal. Eu achei estranho. Eu falei, eu respeito a hierarquia, mas não estou entendendo. Alguma coisa que venha depois contra mim, alguma reclamação do clube, algo dessa natureza e tal. Só que eu fiquei sem chão. Sabe quando você fica sem chão? Porque eu sempre, ninguém é melhor que ninguém, mas todos elogiavam o meu trabalho. Sabe? Todos, todos sempre. Ou maioria. Você não agrada a todos, nem Jesus Cristo agradou. Mas no balanço geral, o meu trabalho sempre foi... Ninguém fica 20 anos numa emissora, você não pode falar mal da emissora, nem a emissora não pode falar mal de você. E ninguém pode falar mal de você. Se você fica 2, 3 anos, tem a chance de cobrir um grande clube e você vai embora com 2, 3 anos, aí tudo bem. Não soube aproveitar a oportunidade. É mal caráter, ou mal profissional, ou coisa, então você fica 20 anos, não tem como se falar mal de você. vice-versa, né? Aí eu falei assim, olha, eu tô sem chão nesse momento, queria pedir 3 dias, tomou a decisão, se não for pra cobrir mais o Cruzeiro, eu acho que eu vou sair. Aí, que veio o comunicado, não, a gente faz o seu acerto, tiver que acertar, papapá, coisa, e tal, três dias depois, depois de chorar muito, ficar sem chão, nessa hora, ver quem era quem, pegar o Caio, que ainda era pequeno e não tava acreditando, porque, engraçado, quando eu botei o pé fora da Itatiaia, que eu saí, na portaria, já tava nas redes sociais, o Caio falou, ó, o pessoal tá de brincadeira aqui, de gozação, falando que você não vai ser mais o setorista do Cruzeiro, eu falei, mas é verdade, eu acabei de ser demitido, assim, tava praticamente demitido, eu tinha que voltar pra uma outra reunião, mas quando eu voltei, já tava decisão tomada de ambas as partes, e aquilo foi um sofrimento muito grande, porque eu fiquei sem entender, quando você é incompetente, quando você comete um ato de indisciplina, insubordinação, assim que se fala, sei lá, sei lá, eu não acho nem as palavras nesse momento, mas doeu pra caramba, e depois eu consegui me reerguer, porque veio as redes sociais, foi onde entrou depois o Pique Tito, e veio a seguir o projeto da Super, as coisas foram acontecendo, graças a Deus. Hoje você entende o que aconteceu? Não, não, eu, por dias, eu tinha vontade, assim, de falar com o dono da rádio, pra que ele pudesse falar com o meu filho, por quê? Porque meu filho me perguntava, mas por que você saiu, todo mundo gostava do seu trabalho? O Caio já entendia, porque eu levava ele em alguns jogos, até em viagens internacionais, ele ia comigo, pra Argentina, pro Paraguai, e aqui, né, no país, foi em vários jogos, e ele me perguntou, pai, ninguém entende por que que ele saiu, mas nem eu entendo, eu queria que um homem falasse, por quê? E falasse pra você, sabe? Eu passei, assim, fazendo vários questionamentos, e com o tempo, aceitando a realidade, sabe? Mas respeitar, hoje eu respeito, por quê? São hierarquias, cada cabeça uma sentença, eu, por exemplo, eu jamais abriria mão de um Roberto Abras, ah, o Roberto não tem, hoje, uma condição física boa pra viajar, não? Não tem, mas ele tem de estar num jogo aqui no Mineirão, como ele está, pela Super, né, feliz da Super, que o contratou, e eu até fui quem indiquei, e o pessoal não acreditou, não tem, não, o Roberto não quer mais saber de nada, eu falei, não, aposentaram o Roberto, ele não queria ser aposentado, e eu fui na casa dele, e falei, ô Abras, você não vai ficar aí, no tempo ele fumava, hoje não fuma mais, graças a Deus, aí ele pegou, tá vendo o tomo cavalinho, aí o pessoal vai ficar enchendo a paciência da sua empregada dentro de casa, vamos trabalhar, vamos pra luta, se a pessoa se empregada do Roberto Abras ficar com ele dentro de casa o dia inteiro, você tá louco, mas aqui, você colocar ele numa mesa redonda, recebeu insalubridade, você colocar numa mesa redonda, você colocar ele pra debater, pra contar história, sabe muito, aqui, é doido, posso falar um negócio, é o maior lateral do rádio brasileiro, é mesmo, a ponta dele, a conarração do Roberto Abras, é um negócio sensacional, ninguém tem, a Globo não tem, do Rio, de São Paulo, a Itatiaia não tem, e a Super tem, e isso tem que ser valorizado, eu não abriria mão nunca, do Vibrante, aliás, Vibrante, se você quiser, pode vir pro meu time, você vai narrar também lá na Voz Celeste, sabe, tem coisas que não dá pra entender, mas eu compreendi por isso, só pra fechar a questão, não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum ressentimento, tenho amigos lá na Itatiaia, o vice-presidente é o meu amigo, que é o João Vitor, agora acabou a campanha, aliás, o João me ligou aí, algumas vezes, pra falar justamente, de outros profissionais, de outros nomes, do próprio Piquetito, do Hugo Sérgio, né, e eu até, quando o Piquetito foi contratado, todo mundo me perguntava, peraí, você foi pra Itatiaia, você acertou com a Itatiaia, né, foi, eu não acertei com ninguém, não, agora, se me perguntarem, você achou que tava indo pra Itatiaia, por que não, o Piquetito tava indo, você tem, um camisa 10 no seu time, aí a pergunta vai pra você, vai pro Fuscault, vai pra você, Altinho, você, você tem um camisa 10 no seu time, aí você tem um 9, pra fazer teste, mas tem um 9 que já combina com aquele 10, já faz a dupla, o que que é melhor? Levar a dupla. Mas eu não tô desmerecendo quem, quem está, quem cobra, até porque eu não tenho nada a ver com isso, é a direção lá e tal, eu tô falando do meu sentimento, porque não dizem que, um bom filho a casa torna, e eu também não tô pedindo emprego aqui não, eu tô falando que eu vivi essa expectativa, eu vivi essa ansiedade, poxa, quem tá lá hoje sabe o que eu sofri, o que eu passei, e que injustamente, eu fui desligado, sendo um bom profissional, porque eu me acho um bom profissional, eu tenho minha autocrítica, sabe, eu não sou perfeito, ninguém é, não sou melhor que ninguém, tanto que eu já falei, acima do Arthur Marais, eu convivi com Galo e César Pinguim, soube da história do saudoso Paulo Rodrigues, foi também um baita de um repórter, e tantos outros que, você lembra? O Valdir, o próprio Valdir, o próprio Valdir Magoza, o Paulo Rodrigues foi o primeiro a substituir o Pinguim, depois entrou o Valdir, e aí o Arthur Marais. Agora veja vocês, o desafio que eu tive pela frente, e fui criticado no início, esse carioca aí, com esse carioquês dele, arroz com casca aí, tupicho com a Imorés, que coisa é essa, sabe? E eu tive que me policiar. Então, eu não vou negar, não, eu também vivia, todo mundo falando que eu estava indo, se o Piquitito foi, que a dupla, né, seria refeita, e aquela história e tanto, hoje não, hoje eu já estou consciente, né, eu consciente, assim, desenvolvendo esse novo projeto, esse novo trabalho, estou conquistando, realmente, muitos seguidores, né, fiéis aí, que gostam do nosso trabalho, que estão descobrindo, aos poucos, que a gente está, com o canal no YouTube, a Voz Celeste, por favor, o pessoal que acompanha, bora para a resenha, me ajude, ajude esse guerreiro aí. Vamos lá, todo mundo, se inscreveram os dois caras, os dois caras, os dois canais, exatamente. E aí, vamos dar um pulinho no tempo aí, conta para a gente, como é que foi a chegada na Super, projeto novo, que você foi um dos primeiros lá, e a saída também, conta por que você saiu da Super também, que foi outra surpresa para a gente. Para fechar a questão, Itatiaia, nenhuma mágoa, nada contra, quem quer que seja, meu maior respeito, tenho amigos e mais amigos lá na empresa, repito, profissionais, que eu inclusive indiquei, e que lá estão fazendo muito sucesso. Então, só gratidão à rádio Itatiaia. O nome Arthur Moraes se deve à grande oportunidade que eu tive por 20 anos na rádio Itatiaia, na cobertura do Cruzeiro. Vamos lá, super! A coisa estava indo bem, lá no Pedacinho, que a galera gosta. Estava indo bem, estava começando a entrar lá, os parceiros, perspectivas de viagem. Você tinha muito anunciante dos Estados Unidos, né, Arthur? Tinha, é. Eu lembro disso. É porque eu tinha um fã lá, rapaz, e eu continuo tendo. Só que ele enveredou numa profissão lá que tomou o tempo dele todo. Ele que fazia o apanhado lá das parcerias. E comecei a receber também dólar, fazia a conversão, mas estava bacana, estava gostoso, né? É sempre bom o trabalho ser reconhecido. E veio o projeto da Super. Eu fiquei encantado, eu sou do rádio, né? Eu tenho o maior respeito pelo rádio, porque eu considero o rádio ainda o maior veículo de comunicação do planeta, do mundo. E eu sou daquele rádio romântico, raiz, sabe? Do interior, onde você tinha que fazer o lançamento, cobrar o escanteio e ir na área fazer o Google. No interior você faz um pouco de cada coisa. Tanto que quando eu cheguei para cá... Você é operador. É, tudo, né? Ele carregava a mala e tanto que quando eu cheguei para cá, é tipo assim, minha posição era narrador, mas só tinha como repórter. Então é como você ser um meia direita e só ter vaga na lateral direita. Eu falei, não, eu jogo na lateral direita também. Tanto que acabei jogando mesmo. Virou 10. Me dei bem e tal. Por isso que tem que ser um pouco polivalente. Aí veio o projeto da Super. Encantador. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro e não sei mais o quê. Vamos para a... E realmente a Super mobilizou, cara, no mercado. Você sabe disso. Mobilizou. Emissora que não fazia a transmissão, como se diz hoje, que a gente faz é esse tipo de... O tubão? Não, não é o tubão não. É esse tipo de transmissão que ao vivo se transmite ali no canal ali da rádio, né? No streaming. No streaming. E por aí vai. Então, é... Igual a 98. Isso. Ela fez desde o início. Ela não transmite a programação dela. Já há muito tempo. Então, a Super foi nesse embalo e começamos a montar um grande time. Puxa vida. Você ter no mesmo time, convenhamos, convenhamos. Lério Gustavo. Melhor do Brasil. Assina embaixo. Depois você me dá o documento aí, eu assino. Lério Gustavo. Oswaldo Reis Piquitito. Hércules Santos. Saudoso. Saudoso Hércules. Né? Roberto Ávras. Uma bandeira do rádio brasileiro. Meia bomba lá, mais ou menos. Arthur Moraes. Aí você... E eu sonhava com mais, sabe? No meu projeto eu queria levar o Marco Antônio Brugge. Eu tinha mais nomes que eu tinha indicado lá. Aquele negócio todo. E o projeto foi maravilhoso durante dois anos. Maravilhoso. Veio a pandemia. Veio o home office. Aquele negócio todo. Então, por isso que eu não posso reclamar. Porque no home office quantos profissionais perderam o emprego? Quantos profissionais foram mandados embora? Em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, acolá, não sei mais onde. Mas eu mantido lá em home office, em casa. Aí que começou a história do assessor de imprensa trabalhar para o repórter. Eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei da cobertura presencial. É ali que você conquista a sua fonte. É ali que você, com o seu olho clínico ou não, você vê um treinamento, o narrador te pergunta, o ouvinte questiona. E esse jogador aí que entrou, tem treinado bem? Como é que está sendo as cobranças de falta? Isso não existe mais. Acabou esse lado romântico da coisa. Então, o piquetito também. E ficamos. E a super bancou. E continuamos. Só que chega um determinado ponto e eu comecei a ficar chorão demais. Sabe? Reclamando. Não sei se o termo é esse. Gente, nós temos que viajar. Nós paramos de viajar. Só tubo não dá. A gente perde a credibilidade. Nós temos que estar ali. Tem que marcar. Embora entendendo toda a realidade, todas as dificuldades. Houve uma demissão em massa, né? Em muitas empresas e lá não foi diferente. Muitos perderam o emprego, não só no rádio, mas no impresso. A gente se lamentava e era triste ver aquelas coisas acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, gratos por continuarmos, né? Mas chega um ponto que não dava, pô. A gente foi transmitir um jogo da Copa do Brasil. Cara, foi lá no... O atraso era de o quê? 30, 40 segundos? Não, o que é isso? Teve um que deu quase dois minutos. A gente já tinha feito o gol e a gente... Sabe? Aquilo me entristecia. Era aquelas transmissões do Amazon Prime. É, do Amazon Prime. Que era por streaming. Foi esse ano? É uma cidade aí. Esse ano? Foi o Tum Tum no Maranhão. Tum Tum no Maranhão. Foi esse ano. Tum Tum. Eu lembro disso, Arthur, porque o seguinte, a Itatiaia tava em loco e já tinha dado gol, cara. Eu lembro disso direitinho aí, fazendo jogo pela Amazon Prime. É streaming, né? Streaming. Aí, dois minutos de atrás, três minutos de atrás, dependendo do jogo e a Super fazendo pelo streaming, cara. Então, assim, foi bem ridículo, porque a Itatiaia já tinha dado gol e tá 0x0 na Super. Não, e outra coisa, às vezes eu recebia, né? A gente chegava no Zap, tava em Salvador, cruzei a jogar em Salvador. Vamos lá, pra enfrentar o Vitória. O Arthur, que hora você chega em Salvador? Eu quero pagar seu almoço. Vou ouvir. Eu nem respondia, cara. Eu respondia o quê? Ficava com vergonha, eu ficava sem jeito. Sabe? Eu não gostava nem de sair da rua de ir de jogo. Ah, já que é enrola, mas eu vou ficar em casa, que negócio todo. Então, veja bem, eu não vinha aqui. Aí você transmitia de casa, né? É, transmitia, é, do meu telão. Como eu faço hoje no meu canal, eu transmito do estádio. Mas nos jogos fora, a gente ainda tá montando a estrutura necessária pra podermos fazer a cobertura também nos jogos fora, aí pelo país, sabe? Quem sabe até Libertadores, quando o Cruzeiro voltar. Em 2024. É, e por aí vai. Você quer? Então eu tava me sentindo incomodado, sufocado. Aí que veio o choro maior. felicidade maior. Por um lado, tristeza por outro. Perdi meu par, Oswaldo Reis Piquitito. Num belo dia, e eu tava naquela porque eu tava recebendo alguns telefonemas, eu achei que aquilo era uma sondagem também, sabe? Que tinha alguma coisa no alfabeto, mas eu não vou me oferecer, que desvaloriza, né? Todo mundo já sabe do meu potencial, da minha capacidade, aquela história e tal. E, depois até eu conto aí, não deixa eu esquecer não, que muita gente, ah, você não voltou por causa disso. Aí eu vou dizer o que comento. Mas só pra fechar a questão da Super, e eu não vou citar nomes aqui, porque não vai crítica não, vai agradecimento sim, porque, quando eu fui pra Super, eu tava sem rádio, tava sem mercado, o mercado nosso, vocês sabem. É, eu fui. Sabe? Difícil. É, se eu não tiver um aqui, pra dar uma força aqui, não vai, cara, não vai. Só com nome não vai. E eu precisava voltar ao rádio por essa paixão que eu tenho pelo verdadeiro rádio. E eu apanho muito de rede social, por isso que eu tenho o Caio hoje, me dando toda assistência, apanho mesmo. Esses dias, fizeram uma pegadinha comigo, você tá sabendo, eu caí no tal do Jalan lá? Não, mas eu vou falar do Jamin. Tá bom, não vou contar isso não. Eu tô dando voltas aqui, mas pra dizer o seguinte, não vou citar nomes aqui, mas a gente tem coordenação. E eu falava muito com a coordenação, com alta cúpula, gente, vamos pra estrada, vamos pegar a estrada, vamos lá, eu respeito a decisão de vocês, mas eu fiquei chorando. Aí o piquitito vai embora. Eu fico, poxa, falei com o vice-presidente lá da Poderal, falou, pô, o que você achou da minha contratação? O que eu achei? Você quebrou minhas duas pernas, meus dois braços. A picanha que eu tinha pra vender no mercado, eu não tenho mais, porque vocês sabem que eu tinha que correr atrás também pra vender, eu sempre vendi. E não sou publicitário, eu sou um locutor, eu sou um jornalista, eu sou um repórter, e narro de vez em quando se preciso. Mas eu tenho que correr atrás do patrocinador, eu tenho que vender lá a minha jabazinha, aquela história toda. E eu vendi o jabá do piquitito, eu ganhava em cima do piquitito também. Então a felicidade, e quando ele foi pra despedida, eu não tenho vergonha de falar, o homem chora, me abracei, chorei copiosamente, chorei por alguns dias, no dia que ele foi contratado, eu tava chorando, eu tomando a minha, ele e a dele lá na casa dele, e a gente conversando, e aquilo começou a me desanimar. E eu vi que eu já estava assim, desgastado na empresa. Talvez por isso, por essas reclamações. Porque eu cheguei a falar para um dos meus coordenadores que eu sairia no final do ano, como eu já tinha tomado realmente a decisão de sair. Só que a decisão de sair seria pra parar de vez com o rádio. Eu voltaria pro interior, não pra Manhã Sul, onde eu tenho uma propriedadezinha lá que eu penso em fazer um barraquinho. Pequena mansão. Não, nada disso. Vários hectares. Nem comecei a fazer uma licença lá. Vários hectares. Não, mas eu tava pensando, vou fazer um hotelzinho aqui, a cidade não é nem turística, vou fazer um hotelzinho aqui, vou fazer uma espetaria aqui, fazer o que eu gosto, não ficar ali, batendo papo, fazendo amizade. E o Caio chegou pra mim e falou, não é o momento, pai, você ainda tem mais 10 anos de lenha pra queimar. Agora que você tem que enfrentar esse novo desafio. Vai pra as redes sociais de novo. Vai encarar, tô contigo. e comprou a ideia, sabe? E até aqui tá dando certo, graças a Deus. E esse gerou esse desgaste, mas eu nunca desrespeitei quem quer que seja. Nunca, nunca faltei com respeito a quem quer que seja. Nunca gritei com ninguém nesse mundo de Deus. E eu sempre respeitei a hierarquia. Só que justamente no dia de uma partida contra o operário lá no Paraná, e que foi a estreia, inclusive, do pique título lá na Itantianha. Eu fui convocado no dia anterior pra uma reunião no dia do jogo. Se eu tava em tubo e eu ainda argumentei, meu Deus, mas eu tô em tubo. Não, você pode vir fazer o programa. Programa de uma data, eu fui fazer o programa. Falei, gente, eu tô dentro do estúdio, vou fazer tubão à noite. Pra que que eu vou? Aí tem e pessoas mais próximas já me falaram. Ó, tá estranho realmente. Aí tem te convocado no dia de jogo pra uma reunião, você tem que estar concentrado no jogo. Quando eu cheguei, fiz o programa, fui pra uma sala com duas chefias e levei até um bloco lá pra anotar alguma reivindicação, alguma coisa que eles fossem falar lá pra que ficasse registrado assim e eu pudesse assimilar o pedido que fosse feito, a reivindicação, uma coisa parecida. E foram curtos e grossos, né? Aqui foi um orgulho ter tido você na empresa, mas a gente queria comunicar que nós vamos encerrar o contrato com você. A empresa tá passando por dificuldade, por isso, por aquilo, por aquilo. Na Itatiai, eu senti. Acabou o chão. Foi um baque, eu fiquei sem ação. Dessa vez, não. Dessa vez, eu tava firme. Eles anteciparam uma decisão que eu já tinha tomado de sair no final da temporada. Simplesmente anteciparam o meu desejo de sair. Mas aí, fiquei três meses recluso, pensando, imaginando, construindo esse projeto novo, que não é nenhuma sumidade, mas é um trabalho de um profissional, eu preciso conseguir a minha vida, estou próximo de uma aposentadoria, enfim, tenho um orçamento de vida e preciso cumprir todas essas etapas ainda, uma menina de cinco anos de idade e um filho que aceitou esse desafio e que hoje depende também do meu sucesso. Do meu sucesso. Então, dessa vez, eu não fiquei surpreso. Eu acho que foi até um alívio. Mas vai aqui, me desculpe, alguém que tem interpretado de uma forma diferente o que eu estou relatando aqui, por isso que eu não citei, não citei nomes, se fosse uma coisa grave, aí vocês poderiam dizer, mas você tem que dar nome aos bois, quando você acusa, eu não acusei ninguém aqui. Eu estou contando uma história e preservando nomes, pelo qual eu respeito, vou continuar respeitando sempre, mesmo divergindo em uma ou outra situação, porque, poxa, um cara que foi coordenado por Oswaldo Faria, sabia tudo de rádio, sabe? Aí você passa por certas situações e você vê pessoas que não são do ramo não te ouvirem, porque a opinião era construtiva, era para melhorar, eu nunca fui para, sabe, faltar com respeito, desrespeitar a hierarquia. Mas hoje eu agradeço a decisão que eles tomaram e mais do que isso, agradeço a oportunidade de ter convivido lá por cinco anos que foram muito significativos, assim como foram os 20 anos lá da rede Itatiaia. Então é isso, partiu deles, mas eu creio realmente pela insatisfação que eu já estava na casa e eles sentiam isso. Conta essa do que você falou aí, desse explicativo gerado para uma nova ida para Itatiaia que não se concretizou. Ah, sim, porque você ficar 20 anos numa casa, eu reputo a Itatiaia como a maior emissora do Brasil, ainda mais agora com o poderio econômico que ela tem. Eu já considerava como a direção anterior, imagina com essa que vai investir e está investindo os tubos para ter o melhor. Então qual profissional eu seria louco dizer que eu não gostaria de trabalhar com Oswaldo Reis Piquitito, com Alberto Rodrigues mais uma vez, claro que eu gostaria. E eles estão na Itatiaia. Ah, mas se não for na Itatiaia, poderia ser numa outra ocasião, num outro prefixo, numa outra rádio, por que não? Sabe? Se eu amo rádio. Eu criei sim essa expectativa, mas as pessoas me perguntavam, mas por que você não vai? Eu falo, mas meu Deus do céu, uma pergunta não pode ser para mim. Mas você é o cara, você fez a dupla com o Alberto, depois você fez, porque conseguiram acabar com duas duplas. Duas duplas foram desfeitas. A que eu fiz com o Alberto por 20 anos e há cinco anos com o Piquitito. E a maior alegria foi ver justamente o Piquitito finalmente sendo reconhecido, porque era um sonho dele. Durante cinco anos na sopa eu ficava ouvindo ele nas viagens, por que eu não tenho a chance lá? Por que eu falei, você é bom pra caramba, você é o melhor mesmo, depois do Alberto você é o melhor. Porque pra mim o Alberto ainda continua sendo o melhor vibrante, sabe? Pela história que ele construiu e o Piquitito está ciente disso, mas não deve nada a ele como profissional. Então, fora da super, com o Piquitito ainda a dupla que fazia sucesso na super, o que eu vou pensar? O que o ouvinte, aqueles que gostam do meu trabalho também estavam pensando. Ah, o Arthur já acertou lá, já acertou, vou anunciar aquele negócio todo. mas gente, com todo respeito quem está lá, quem que faz, com muita competência e tal, eu só acho que o bolo é grande e dá pra todo mundo. Se eu não fosse pra ser, eu nem me imaginei assim como setorista não, de novo, porque está cansativo hoje ser repórter. E às vezes é um saco, me desculpe, é chato, de tantos obstáculos e regras que são colocadas hoje pelos clubes, não pode sair nem do lugar. É terrível, você conseguir, tem que pedir bênção pra isso, bênção pra aquilo. Ontem eu pedi o telefone de quem mexe com a caravana do Cruzeiro que vai a Lafayette. Ah, não, nós estamos vendo isso ainda, eu nem pedi credenciamento, eu só queria saber quem que eu respondi, não obtive até agora o telefone, eles não passam. Ah, em que hotel que está o Cruzeiro em Recife? Os caras não falam, mas a gente tem fonte e a gente descobre. Compreendeu? Então, eu não vou negar, Astone, buscar o de altinho que eu cheguei a sonhar porque saindo da super e tal, eu me imaginei assim, só nas laterais, participando, fazendo a folga de um ou de outro, quer dizer, eu estou revelando uma coisa aqui hoje que agora muitos estão naturalmente tomando conhecimento, mas eu estou falando aqui de coração e não vai crítica nenhuma porque lá dentro tem gente que poderia sim, poderia sim ter feito justiça. Eu me sinto injustiçado em muitas coisas, me sinto. Mas eu não vim aqui para chorar, para reclamar não, longe disso. Ah, e você me fez lembrar. Ah, mas você não voltou porque você entrou na justiça. Até nem queria comentar isso, mas é fato. Mas eu entrei reivindicando aquilo que eu entendi que era um direito do trabalhador e eu recebi. E ponto final, você não pode pensar, aí é a minha cabeça, não sei a opinião de vocês, você vai fazer um investimento num executivo, por exemplo. Você tem que ver o seguinte, não o que você pagou a ele, o que você deveria, você tem que ver se ele pode te dar retorno. Não, ele vai me dar muito mais retorno, ele é nome. Não seria o mais lógico? Seria ou não seria? Sim, claro. É o que muitos falavam comigo, empresários. Não, mas você seria um investimento, sabe? Mas hoje não, hoje eu já estou refeito de tudo isso, foi uma expectativa que eu criei, não poderia, isso me fez mal, me fez mal sim. É porque fica frustrado, né? Fica, me deu uma frustração, eu me senti assim, não é um derrotado, porque eu sempre... Mas preterido. É preterido, sabe? Eu me senti, eu me senti desprezado. Poxa, um profissional, se todos falam do meu quilate, que eu sou um cara que eu marquei na cobertura, que eu sou um repórter vibrante, que a minha lateral é muito boa, que eu e o Roberto Abras marcávamos muito nos clássicos, ele com o Atlético, eu com um pedacinho que a galera gosta, ele com os bordões dele, e por aí vai. Então isso... Mas serviu, sabe, para uma madura assim, porque a gente aprende, a gente aprende a cada dia e agora eu confesso que eu estou refeito de tudo isso, não estou mais decepcionado e estou feliz com esse novo projeto. Agora, Arthur, ninguém pode negar, não existe um cara que vende como Arthur Moraes. Não, isso é... Aqui... Todo mundo fala assim, putz, eu estou precisando vender um espaço. Fala com o Arthur, você vendia para todo mundo. Mas eu peguei essa fama, eu peguei essa fama... Eu estou na batalha no canal, agora começando, a hora que terminar as cotas lá, quem sabe, né? Mas essa vida é... A gente se ajudando, é isso mesmo. Mas aqui, eu peguei essa fama, porque... Aí eu tenho que tocar... Tem de até passagem para o ônibus e rádio. Mas aí eu tenho que tocar na Itatiaia de novo. Eu estava na maior emissora do Brasil, então como eu vim do interior e fazia, aí eu ia lá na missa, eu tinha que preparar o vinho do padre, fazer o coroinha também, acender a vela, ajudar o padre a rezar, sentido figurativo. São Francisco. São Francisco. Mas, poxa, você está na maior emissora do Brasil, se você não tiver... Não precisa nem ter cara de pau, não. Você tem que chegar e bater no corrente, olha. Não era todo mundo que vendia. Não é fácil. Vender é uma arte. Vender é uma arte. Ainda mais na concorrência hoje, que hoje você vende para tudo, né? Ainda mais com a criação agora da rede social para todo lado. A gente aqui, Arthur, só um exemplo, a gente aqui, se chegar no deserto com a Coca-Cola geral, a gente não dá conta de vender. Nós três aqui. Tem aqui, mas vocês me fizeram lembrar uma outra. Essa é engraçada. Essa serve para o Piquitito e para o Roberto Abras também. Do cara que não tem aquele dom para a venda. Como eu falei, para vender é uma arte. Você tem que ter uma maestria fora do comum. Roberto, Roberto, com todo respeito, se você pegar uma nota de 200 reais, 8 horas da manhã e falar para o Piquitito assim, não vai me processar não, hein, Piquitito? Piquitito, você vai voltar às 6 da tarde, está aqui, 200 reais, me venda essa nota por 50 reais. Ele vai, passar o dia inteiro, 6 horas ele volta. E aí? Cadê? Não consegui vender não. Você devolve a nota 200 reais. Parece uma turma que eu conheço. Exato. Então, você tem que ter dom, sabe, cara? E carisma, né? E carisma, porque você chega para vender, você tem que bater a resenha primeiro, massagear o ego do cliente, aquela história toda. E por aí vai. Bom que você voltou. Mas eu respondi, está respondido? Não, respondi. Dá super? Dá, dá sim. Dá, sim. Tem meia hora que você está muito sério, conversando assunto muito sério. Vamos dar risada. Você sabe quantos países você conhece? Você tem de cabeça? Não, não tenho, não. Eu conheço toda a América do Sul, né? Mas até aqui fora, cara, eu fui na Alemanha, eu fui na Holanda, eu fui na Bélgica, eu fui na França, eu fui nos Estados Unidos. Ah, foi pouca. Pois é, e todos os estados do Brasil, praticamente. É. Não, o Brasil inteiro, eu pergunto muito de Deus. Só não fui em Tum Tum. Dá risco 2 minutos e meia hora. Pô, tinha agarrado. Aqui, eu não sei se você sabe quem está vendo a gente em casa, é que o Arthur Moraes morre de medo de avião. É. Mas assim, é medo mesmo. Fato. Conta uma história boa de avião, de viagem, a boa é, a boa é, a boa é a sua. A boa é a sua. Você já teve num voo comigo, você estava num voo comigo, sabe de onde? De Chapecó. Foi de Chapecó, naquele voo fretado do Cruzeiro, na hora que foi. Subiu, foi um chuvão tremendo. Chapecó é um... Hoje, não é nem falando... Teve um acidente, nem foi em Chapecó, né? Mas eu estou dizendo, chegar em Chapecó e sair de Chapecó... É um aeroporto, não é muito legal. É um problema. É um problema, né? Até por coincidência de falar da Chapecó, que nós fomos para Sucre, na Bolívia, uma vez. A gente saiu de Confins e parava em La Paz, primeiro, para fazer a migração, depois voltava para o mesmo avião para seguir para Sucre. Era o voo fretado. Fretado. É, fomos no voo do Cruzeiro, a imprensa toda foi no voo do Cruzeiro. E, coincidentemente, era o mesmo modelo daquele avião da Lamia, que, infelizmente, teve um acidente com a Chape. Mas esse avião, ele tinha uns remendos com durepox atrás, assim, no ar-condicionado. Então, eu estava... Você lembra do Hugo? Tinha o Hugo Segurança do Cruzeiro, grandão, armário, dá dois de mim, o cara. Você vê que ele é do tamanho dele. E o ar-condicionado pingando nele o tempo todo, deu do lado. Como é que você não ri, cara? Aí eu chamava o Arthur, Arthur! E, na época, não tinha acontecido nada com a Chape. Então, a brincadeira... Onde tinha acontecido? Os caras querendo fechar a janelinha do avião, eu chegando, não deixa a porta. Eu não teria feito a brincadeira, porque, na época, não tinha acontecido com a Chape. Então, dava para se brincar com isso. Falar, Arthur, esse avião aqui, não sei não, Arthur. Estou com medo, hein? E eu não tenho medo nenhum de avião. Eu fico relaxado. E o Arthur para com isso, o Marcao para com isso. E conta mais histórias sobre avião. Você já passou a perta em avião, já? Muitos. Que isso. Vou contar três aqui. Um dos primeiros voos, claro. Porque lá em Manhoaçu, amigo, vivi no Rio de Janeiro. Comecei em Campos dos Goitacás. No tempo, era o Antônio Matheus, o narrador, o garotinho que veio a ser governador. Eu tirei ele até do currículo, começaram a surgir aquelas situações e tal. Tudo bem. É mesmo? É. Eu fui repórter dele. E aí, nunca tinha viajado de avião. Só viajei de avião quando vim para Itatiaia. Ah, é? Teve um voo, cara, para Santiago. Era um MD-11. Lembra do MD-11? Dois. Levi Coupe estava a duas poltronas à minha frente, sobrevoando Mendonça na Argentina. O Levi estava com um copo de suco na mão. De repente, uma tempestade e deu uma turbulência que o avião deu um baque, deu uma queda. O suco saiu todo do copo. E voltou para o copo dele. Voltou para o copo dele. E quando eu olhei para ele, ele ficou branco. Quando eu vi ele branco como cera, aí tinha um amigo do meu lado que falou assim, calma, não vou morrer. Eu falei, não vou morrer? Eu já estou quase morrendo aqui, vou ter um infarto aqui. Galdezinho animado, o suco saiu. Foi uma. Agora, a que eu mais fiquei assustado foi até recente. Era noite, um voo, o Cruzeiro jogaria em Curitiba e nós fomos para São Paulo de lá fazer a conexão que se fala, para Curitiba. Sabe, daqui oito da noite, o tempo estava legal. E o comandante e tal. Senhoras e senhores, o tempo está bom, nesse momento, na nossa rota até São Paulo. Quando estivermos mais próximos, vamos comunicar aquela história toda. E a 30 minutos de São Paulo começou a dar turbulência. E o avião sacudia, sacudia. E aquele temporal e tal. Aí o comandante falou que ia fazer uma tentativa de pulso. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai vir a cidade aqui? E eu comecei a suar o piquetinho do meu lado. Calma, calma, calma. O avião começou a girar, 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 girar. Ficou uns 20 minutos de girando. Ele falou assim, olha, vamos ter que ir para Ribeirão Preto. Aí fomos para Ribeirão Preto e tal. Beleza, maravilha. Chegamos lá. Ficamos uma hora e meia lá. Voltamos de Ribeirão Preto. Dentro do avião, sem sair. Sem sair. Voltamos para São Paulo. Chegamos em São Paulo temporal de novo. Aí o comandante ficou, foi 25 minutos de girando. Dizendo que se não desse, que faria a última tentativa, voltaria para Ribeirão Preto. Meu amigo. E nada de furar as nuvens, cara. E só chuva. E eu olhando na janela, e eu passando mal. Até que furou, que chuvou, e vimos o aeroporto. Beleza. Mas o pior de todos, esse foi o pior de todos. Esse eu tive que fazer o seguro para o Caio. Hoje nem pago mais esse seguro e ficou caro para caramba. O ano que o Edmundo teve no Cruzeiro foi 2001. Jogo em Ribeirão Preto. 4 a 1 para o Cruzeiro. Foi da vitória ou foi da derrota? 4 a 1 para o Cruzeiro. 2 a 1 para o Cruzeiro. Foi o único jogo que ele jogou bem no Cruzeiro. Ah, tá. Então foi isso aí. Iam lá gravando depois dos programas e o Alberto da Linha. Olha, filho, vamos lá. Não sei o que pegar o voo aí. Vamos perder o voo fretado aí. Que não sei mais o quê. Que não sei mais o quê. Eu falei, Alberto, deixa eu fazer o meu o quê. Até discutimos, brigando. Alberto, o papai está trabalhando. Pois é. Rapaz, o avião sabe qual que era? Não era, na verdade, fretado. Não era um voo comercial, mas que trazia a delegação e a gente estava com a delegação. Devia ser um Fokker 100. Fokker 100. Marcão de Deus. Chegando em BH. Tempo bom. Maravilhoso. Tudo tranquilo. Eu tinha chegado para Itatia em 96. 2000. Não tinha seguro esse negócio todo. O Caio nasceu em 97. Então ele estava com o quê? Quatro anos, né? Quatro anos de idade. O avião começou a girar em cima da Lagoa da Pampulha. Que isso. E começou. Ia descer no aeroporto da Pampulha. Ia descer no aeroporto da Pampulha. Nesse tempo descia muito aqui, né? E girava, girava, girava e não descia. Aí, de repente, o comandante falou, olha, pessoal, fiquem tranquilos. Nós estamos com um problema hidráulico. O problema hidráulico é trem de pouso. Aí eu falei, e hoje muito... E aí você vai na cabeça, assim, Fórmula 1, sempre que algum carro saia da Fórmula 1 é por causa de um problema hidráulico. Aí eu falei, ó, acabou, o que eu vou deixar para o meu filho? O que eu tenho? O que eu tenho? O Edmundo estava no voo com você. O Edmundo estava no voo. E tinha um tripulante, tripulante, você fala? Passageiro, você lembra? Que tinha colocado uma caixa com quatro vinhos. Aquela caixa com quatro vinhos, embaladinha, bonitinha, e o Edmundo tinha visto isso. E colocou em cima lá. Aí o Edmundo começou assim, é, meu filho. Ô, companheiro, pode abrir esses vinhos aí. Vamos tomar esse negócio agora, que você só vai tomar ele no outro mundo. E aí eu comecei a ficar desesperado. E, ó, Vitor, calma, fica tranquilo e tal. Aí o comandante falou assim, não, mas nós vamos pousar, porém, nós seremos rebocados ao final da pista. Aí eu pensei, se chega ao final da pista, quando eu olho para baixo, o carro do corpo de bombeiro. O avião está descendo, o carro do corpo de bombeiro. E eu comecei a orar, a rezar. E o Edmundo rindo, a maior descontração. Que cara maluco, viu? Jogava muito, né? Aí o avião desceu. Quando desceu, ele já começou. E eu botava a mão na cabeça, aí eu ajoelhei, eu falei assim, eu acho que eu já morri, já não pensei. Eu achei que eu já... Não, sério, cara. Ué, a gente não sabe como é que é a morte, né? Às vezes não dói, né? Às vezes não dói, não sabe. Ninguém, quem morre não volta para contar com o que é, não é isso? Aí eu falei, nossa, já morri. Ô, meu Deus, se eu vivesse de novo, eu ia fazer o seguinte, a primeira coisa que eu faria amanhã cedo, um seguro de vidro. Aí o Alberto, calma, já chegamos, está tudo bem. Espera aí, ô, meu, deixa eu ver se... Não, estamos vivos. Cara, primeira coisa que eu fiz, a rádio tinha um... o banco dela lá, tinha agência, né? Sim, o posto. A própria emissora, o posto. Primeira coisa, Dayuto era o gerente, Dayuto, quanto que é um seguro de vida aí? Então, eu me lembro que eu comecei a pagar noventa e poucos reais no tempo. Pode fazer. Fechado o seguro. Acabei de pagar tem três meses, os caras dobraram para dois mil e poucos reais. Falei, vou fazer um... Eu não quero fazer seguro para morrer, não. Agora o Caio já trabalhando ganhando mais que você também, você vai fazer seguro. Agora o Caio que trabalha. O Caio tinha que se sustente agora. Como diria o Asvaldo Faria, saudoso, fala igual a Lerga do Leite, esse Arthur Marais, mas você está aqui para si mesmo. Arthur, e eu sempre, pô, nós já trabalhamos, fomos contemporâneos, Trabalhamos na cobertura de Cruzeiro, muito tempo, e sempre... Aliás, eu sou... Desculpa, não quero interromper o seu raciocínio, não, mas deixa eu aproveitar também. Você falou bem de mim, eu tenho que falar bem de você. Sempre eu admirei como profissional e você sempre assessorou um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol. E eu não conheço ele até hoje, você acredita assim? Eu estive pessoalmente com ele. O Tostão. Meu ídolo. Tudo que ele escreve, se eu pudesse, eu assinava embaixo ali. Ah, que massa. O homem é um gênio. Parabéns. A gente tem que promover esse encontro. Eu vi você descrevendo esse dia que você ficou três anos sem ver o homem, né? A gente só se fala por telefone e eu encontrei com ele antes de ontem. E você brilhantemente sempre o representou, sempre passou. A gente tem que promover esse encontro. Por que não? É, não. Eu quero dar um beijo na testa dele, um abraço que agora pode. Será uma grande ampla do Tostão. Será? O Tostão vai ficar muito feliz, com certeza. Mas, Arthur, eu já ouvi isso de você. E você falou agora mesmo, mais cedo, né? Que você começou como narrador. Sim. Você tinha o objetivo, eventualmente, de ser o narrador da Itatiaia no futuro? Você chegou a substituir o Alberto. Ele mesmo já narrou. Quando o Alberto ficava em Apuros lá, você pegava e tocava. Em duas transmissões, sim. Dizer que eu não sonhei com isso, claro que sim. Poxa vida, eu sempre gostei de narrar futebol. Só que eu tive um tempo no interior, esse negócio de ficar imitando os outros, não dá. Não tô também. Quem imita aí, cada um, cada cabeça, a sua sentença. Igual tem um menino lá, da 98, esse imita muito bem o saudoso Virigoso. eu gosto do trabalho. O Eduardo Madeira, o Eduardo Madeira, o Melo imita o Vibrante. Eu tô falando o seguinte. É, mas ali eles usam o negócio meio de humor. É, de humor e tal. Mas eu queria ser o Arthur Moraes, o narrador Arthur Moraes. Só que eu tinha estilos diferentes, ficava imitando os caras do Rio de Janeiro, Zé Carlos Araújo, Edson Moura. E o Cruzeiro, bota o seu bloco na rua, minha gente, o Cruzeiro vai à luta. Ou então, igual o Zé Carlos Araújo, vai mais garotinho, olha o Cruzeirão aí, vai pra lá. Não é nada disso, eu tinha que ser o Arthur Moraes. E eu sonhei com isso sim. O dia que o Alberto parasse, quem sabe eu não vá, não vá ter uma chance na narração. Mas depois me desanimaram. Eu tava com 40 e poucos anos, aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, meu filho, você já tá velho, não mexe com isso não. E até hoje eu narro, de vez em quando, pinta um joguinho aí, a gente faz também. O Hugo Sérgio, que você já falou dele, tem um cara brilhante. Nossa, aqui. A gente trabalhou com... Levei ele pra Super e falei com o João, leve esse moço, vai ser um dos maiores narradores do rádio brasileiro. E antes dele ir pra Goiás, eu e o Marcão trabalhamos com ele na Transamérica. Ah, é? Foi. E ele tem uma voz maravilhosa. Ele lembra o Caixa também? A voz dele é exatamente igual a do Mário Henrique, que é uma voz belíssima. Verdade. E aí ele, na Transamérica, ele narrava e aí era naturalmente muito parecido com o Caixa. Eu lembro do saudoso Flávio Ancião virar pra ele, menino, você tem que parar de fazer igual o Caixa. Você tem que... Porque se ele quiser ele imita o Caixa melhor do que o Caixa mesmo. Mas aí hoje ele não. O Hugo já tem uma narração que é dele. A voz mais bonita que é do Caixa, só do Eccles. E quem falava isso era o próprio Caixa. O Caixa, a gente ia tomar cerveja nos dias aí, aí o Caixa falava, é legal, a única voz mais bonita que é a minha é a sua. O Caixa falava isso com o Eccles. E era mesmo. Cara, figura humana espetacular, gente. É por isso que eu falei que a Super montou um timaço que eu acho que nem a Super tinha noção e de Mara do time... De Mara de Veira. De Mara foi mais recente. Do time que foi montado. Pô, como é? Só fera, né? Só fera. Então tinha que ter tido continuidade o projeto, meu Deus. Arthur, eu queria que você contasse um episódio curioso também, que viralizou na época. Foi a despedida do Petkovic, que é a sua volta olímpica marcante. Eu acho que você já deu tantas voltas olímpicas e eu vou puxar logo essa. Mas desculpa, essa também foi marcada. Essa foi histórica. Tinha um jogo, Cruzeiro foi para o Rio de Janeiro jogar contra, deixa eu lembrar aqui, Botafogo no Engenhão. Botafogo no Engenhão. No domingo, a Itatiaé sempre teve isso. Se os clubes, América, Cruzeiro, Atlântico, jogavam no sábado e até hoje prevalece, para preencher a grade você transmite um jogo. Você escolhe um clássico paulista ou um clássico, né, brasileiro, de modo, carioca e tal. Um jogo relevante para a tabela. Aí eu fui para o Rio para ficar lá até segunda-feira, pegar uma praia no domingo e tal, mas aí o pessoal da direção, olha, vão precisar de você. Esquece a praia, você fica lá na segunda, volta na terça, pega a praia na segunda, vai ter Flamengo e Corinthians despedido do Petkovic. Ele vai entrar durante o jogo, vai ser homenageado. Você vai fazer um jogo, beleza, fiz o jogo do Cruzeiro no sábado, o jogo foi à tardinha e tal. No outro dia, jogo à tarde no domingo, Engenhão cheio, lotado, lotado. Eu com sem fio, preparo o fio que ainda estava bom, ou achava que estava bom, aí, teóricamente, atrás do gol, Petkovic, substituído, vem a homenagem, vai todo mundo em cima dele, ah, eu fui o primeiro a pisar na pista, ali tem a pista, já engatei o arranque ali, e fui embora, com sem fio, e estou indo, e estou indo. E o primeiro, praticamente, eu seria o primeiro a chegar no Petkovic, o primeiro, o primeiro. Ia virar assunto como virei, né? De repente, rapaz, eu vi assim, uns dois, um gordinho na minha frente, eu falei, esse gordinho vai me gravar. Gordo é fogo, gordo é fogo. Não, com todo respeito. E tinha um outro também, e esse foi o gordinho que deixou a perna na frente. Sempre o gordo. Foi maravilhoso demais. Eu já fui levantando, já fui levantando, e peguei rápido o retorno, coloquei assim, e o Mário está assim, gente, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. O Arthur está tudo bem com você? E eu com vontade de chorar. Isso aqui, não, aqui, as cadeiras, estava tudo quebrado. Quando eu levantei assim, eu sentia a fisgar, até hoje dói, cara. Eu levantei assim, fui capengando e tal, fui colocando os boquinhos, e falando no ar, mas morrendo de dores. Tem que fingir que está bem, cara. Morrendo de dores. Tem que dar de bocão. E isso passou a noite, todo mundo, perto de Covid, me alugando lá, sem me conhecer, claro, mas que repórter é esse? Eu fui o cavalo paraguaio. Aí todo mundo chegou atrás. Laguei na frente, todo mundo que estava atrás chegou na minha frente. Aqui, e quando eu fui embora do estádio, minha irmã mora perto lá do estádio, do Engenharão Del Castilho. Del Castilho. E para pegar um táxi, uma dificuldade tremenda, eu vou para a casa da minha irmã, de lá eu pego. Eu fui, rapaz. Saí na rua, daqui a pouco, quando eu passo na rua, onde só tinha torcedor do Flamengo, olha lá o cara, olha lá o cara, olha lá o cara. Cara, eu tentando me esconder, mas não teve jeito não, me reconheceram. Arthur Moraes é essa figura, né? Mas se eu ficasse lá atrás, no gol, repórter tem que sair, tem que ir. Lógico, tem que correr. tudo certo. O problema foi o gordinho. É, sempre o gordinho. Aqui, estou brincando, um beijo a todos os gols do Brasil, sou muito solidário, a causa de vocês. Tá bom, estamos juntos. Mas aqui, o Arthur é essa figura que quando fala sério, fala sério, mas é muito engraçado o Arthur, né velho? Conta aí o que o Elton lembrou aí também, você caiu na pegadinha, que todo mundo cai, mas a sua foi muito boa, que foi recente, a do Jalã, que você foi mandar um abraço para a Índia, como é que foi isso? É uma cidade linda. É que você pode falar que a gente não tem censura. É uma cidade maravilhosa lá. E o Caio, e o Caio tentou me ajudar, era o Caio que estava ali, porque o Caio estava fazendo a parte operacional. E foi no dia que eu estava voltando ao Mineirão, rapaz. Foi. Primeiro jogo, depois de três meses, que eu tinha saído da Super. Antes de você contar, não acha ruim isso não? Não acha ruim não. Não. Divertido. Não, não achei não. Aqui, eu ganhei foi dois mil, três mil inscritos. Nessa brincadeira, eu agradeci. Ele falou no dia seguinte, ele pô, tô feliz porque tá bombando o canal, ele gostou. Só que eu tive que gravar um vídeo, igual eu falei, o Caio, eu tenho que gravar um vídeo. não conheço esse Jalã não. Eu não tenho nada com esse Jalã não. Mas o que aconteceu? Eu empolgado com a transmissão, a volta, aquilo empolgante. Eu estava inaugurando uma mesa de transmissão que eu comprei, botava no bolso mesmo. Sabe, alta tecnologia, ela faz tudo, ela só não voa, mas ela fala mesmo, faz você falar bonito, dá brilho, aqueles negócios todos que uma transmissão de futebol tem que ter. E eu tô lá lendo, empolgado e tal. Arthur Marais, estamos com você, você é o maior. Eu sei que não é, não é, João e tal. e tal. Aí de repente falaram, os caras maciam primeiro para ele. E lá da Índia, não sei o que, vamos supor, não sei o nome, vamos supor, lá da Índia, Araruna, mandando um abraço de Jalã, de... Jalã? Jalã? Aí eu falei, Jalã, eu ainda pausei. Ele é de uma cidade, Caio, é Jalã, Bipão, aí o Caio falou assim, você caiu, numa pegadinha. Eu falei, como é que é, Caio? Tá certo mesmo? É Jalã, Bipão, aí já, já tinha aí, já tinha caído, foi igual o Piquetito, vocês sabem do Piquetito. Tava lá em Chapecó, e o Piquetito comedou, começou, o jogo tava parado e tal, o Piquetito começou lá, e um abraço lá pra Sebastião da Silva, também ligado aqui, na transmissão da Super, também pro Altinho, pro Marquinhos, e também, quem que está? Ah, o nosso amigo, Jamin Rabu. Aí quando ele viu, o que ele falou? É Jalim, Jalim Rabu. Hein? Jalim Rabu. Jamin. Não, Jamin, é Jamin. Jamin, quando ele viu, Jamin, aí ele viu a risada no fundo do Ler, que tava comentando, tá no estúdio. Aí ele, Jamin, é, já mesmo, acabou, já tem rabado, não tem mais jeito de voltar pra isso. Não tem, deve ser de gastar. Mas, aqui, depois, eu pesquisei, eu pesquisei, o que tem de figurinha carimbada, cara famoso. E as Piendes aconteceu recente. Esses casos são criativos demais, cara. Começou com o Tomás Turbando, o Paulo Tejando. Não, oficina mecânica. É, 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 mas o negócio foi perdendo a graça porque tava manjado. Hoje os caras tão muito criativos. Jalan, Bipau, já batido. Outro dia, o Diego Mulamba pegou o Rafa lá também com uma história dessa que era o... Já pegou o Lélio, mas calma. mas... All Game, alguma coisa assim, ah, esqueci como é que é, mas ele pegou o Rafa no meio do... Mas é foda que o Mulamba é o condutor do Rafa. Aí é trairagem do parceiro. Isso do Arthur foi um... Não, é porque você vai, você vai no embalo, né, cara, você vai, você vai no embalo, não tem jeito, quando já foi, acabou, não tem jeito. All Game Come. All Game Come. Aí é fogo, né? Diego é bom pra caralho. É quinta, sério, vou ver de quinta, sério, isso é ótimo. Aqui, mas tem um cara chato que até hoje pega do meu pé, rapaz. Você tem hater? Hein? Você tem hater? Cara que te odeia, assim, te enche o saco? Não, 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 eu tô falando, o cara me aluga, o cara tem que me alugar, e o Jalã me paga. E o Jalã, e o Jalã, Arthur, e o Jalã foi meu irmão, vai lá pra Índia, você quer conhecer o Jalã, vai você. Arthur, mas eu te fiz uma pergunta, você tem, assim, gente que pega demais no seu pé em rede social ou não? Não tenho. É? Você acredita? O Caio, o Caio tava fazendo umas observações que o pessoal do Twitter que não gostava muito de mim, porque eu não interagia no Twitter. Mas ninguém, o Twitter, ninguém gosta de ninguém não, pode ficar tranquilo. Como é que você fala que o Twitter é? É rede do ódio. Eu não interagia, eu não interagia. Aí esses dias eu fui dar uma notícia do Ituano, que não tinha concordado em ceder o espaço, e os caras começaram a meter o pau, falaram, tá vendo? Fazendo onda. Teve um tempo que os caras falavam isso, que o Arthur Moraes planta discórdia, ele faz onda no Cruzeiro. Jamais, jamais, pelo amor de Deus. Twitter, se você falar bem, vamos falar mal, se você falar mal, vamos falar bem, não adianta. Tu de eu, postei o negócio lá, o cara tá assim meio, você não sei o que, você não devia falar de política no Twitter? Vou parar de seguir. Eu mandei pra ele, tô tiste. O cara chegou o palavrão, antigamente eu ficava puto, hoje eu não tô nem aí pra isso mais. Mas não tem xingamento, ódio assim, graças a Deus. Eu vou, rapaz, assim, num clássico, por exemplo, eu tiro foto, igual o Roberto, tira foto com o Cruzeirense, eu tiro foto com o Atleticano. Eu só não faço uma coisa, o Cruzeirense chega e fala assim, a Tubarás, vem cá, eu vou tirar uma foto dela. Faz vocês, eu não faço não. Faz você, eu sou um formador de opinião, a maioria depois eu tô com a minha família, eu tô com a minha esposa num restaurante. Chega um cara que eu tô acertando, você vai ter que trabalhar no jogo do Atlético, fazer jogo do Atlético. Não, e o cara mete a mão na minha orelha, eu vou falar o quê? Eu tô desrespeitando a instituição. Isso eu não faço de forma alguma. Tudo que surgiu aí... Você tá certo. Fake, fake. Arthur... O pessoal falava que eu chamava o Atlético, não sei o quê, tudo fake, jamais. Mas é mais do que pra resguardar a segurança. É porque o Atlético merece respeito. E você precisa eventualmente trabalhar no jogo do Atlético. Então não tem porquê fazer esse tipo de coisa. Não, mas o respeito tem que prevalecer sempre. Onde que eu vou desrespeitar é uma instituição como o Atlético? O Flamengo? Os grandes clubes do futebol? O América daqui também. O que é isso? Pelo amor de Deus, sempre. Arthur, eu tive a oportunidade de viajar junto várias vezes e algumas dessas vezes eu tive a honra de sentar com você e com o seu Alberto Rodrigues para tomar um vinho, para comer uma carne. E é um prazer imenso bater papo com o seu Alberto. Você conviveu com ele 20 anos. O que você tem de história com o Alberto? Que é a lenda viva do rádio brasileiro. É, o Alberto, você definiu bem. É a história do rádio, como foi o Carlos César Pinguim, como foi o Oswaldo Faria. Hein? Ville Gonze. Ville Gonze. Como é o Roberto Abras, sabe? Eu tenho o costume de dizer o seguinte, talvez essa nova geração não tenha dimensão do que essas pessoas representaram, sabe? Eu, quando cheguei, por exemplo, a Itatia, eu ficava assim, olhando, igual um jogador chega no clube, fica olhando ali para o ídolo, para o povo. Imagina o cara que jogou com o Alex, só um carregador de piano, olhava assim, estou jogando com o Alex, o cara que jogou com o Zico, o Raul me contava história, cada história, uns negócios assim, fantásticos. Então, eu idolatrava esses caras, sabe? E eu não vejo muito isso hoje, nessa juventude, embora talentosa, e que tem hoje as redes sociais a sua mercê, né? Está fazendo verão, realmente. Mas eu não vejo os mais jovens hoje idolatrarem da forma que esses profissionais merecem, sabe? Eles têm que ser referência, eles são referências. Essa é a realidade. Esses dias eu vi até a Adriana Spinelli, que eu respeito muito, aliás, vocês têm recebido pessoas maravilhosas aqui, e eu vou começar, prometo, a ver mais, porque a nossa vida também é corrida. Mas achei interessante, ela defendeu muito o mecanismo, né? Que ela sempre teve em mãos, como profissional, a televisão, a comunicação, no modo geral. Para nós, assim, mais veteranos, eu confesso, eu tenho dificuldades, eu tenho dificuldades com essa tecnologia avançada de hoje da comunicação, por isso apanho muito e por isso digo que eu sou do rádio, sabe? Mas eu estava vendo ela falar, com carinho, né? Do que realmente mais representa para ela. Então, é o que eu digo, o que mais representou para mim, vai continuar representando, é o rádio. Então, eu acho que essas pessoas, os mais jovens, têm que reverenciar seu Madriano Spinelli, um Roberto Abra, você sabe? O Alberto, seu Alberto. Seu Alberto, né? Pois é, conta uma história boa com seu Alberto, toma um vinho com ele, umas histórias engraçadas com ele, o que você viveu com o Alberto? Porque foram 20 anos, viajando na América do Sul todo, o Brasil inteiro. Uma história engraçada com o Alberto tem. Além da Caganeira? Não, já fomos no auge. Porque ele é uma figura também, ele é um cara muito divertido. É, não, o Alberto foram muitas, mas lembrar assim de supetão, de uma em especial, foi no início, cara, no início, aquela Libertadores de 97, a gente foi para Lima, no Peru, uma semana de sofrimento, já tinha perdido para o Grêmio, duas derrotas lá para o Aliança e para o Sporting e tal, e eu estava conhecendo ainda o Alberto Rodrigues, começando a viajar, o Alberto chegou nervoso no quarto, acho que ele brigou com a patroa lá, que negócio todo, eu comecei a falar com ele, eu falei, aí me fez, me levou para um restaurante, cara, caríssimo, em Miraflores, me fez gastar, num dia, num dia, o diário inteiro, quatro dias de diário, cinco mil soles, eu xinguei demais, me deu vontade de voltar, sabe, de chegar lá, eu sou Oswaldo, eu vou voltar e tal, e eu descendo com o Alberto, meu elevador, onde estava, hospedado a delegação do Cruzeiro, de short, quando o elevador abre, quem estava chegando de viagem, porque ele chegou depois, eu fiz o Oswaldo, Carinha, meu filho, se componha, você é um repórter de um clube de futebol, você está cobrindo uma delegação, você diz shortinho com chutinho, cortinho, short e cortinho para ir para a piscina, boleirão, aí ó, sapei, voltei para o quarto, fiquei recluso lá, não voltei mais, o Alberto já segurou barras para mim, eu falei, Robertinho, segura a barra para mim, que eu só volto às quatro da manhã, na Augusta, ficava ali naquela concentração, ali nos hotéis lá da Augusta, de vez em quando, e tal, aí ele fala, pode ir garoto, pode ir São Francisco, o chefe já foi descansar, mas assim, de superdão, eu não me lembro, não me lembro, posso dizer? Claro, desculpa Fosca, eu vou te fazer uma pergunta fácil, sua previsão para o Cruzeiro de 2023? Rapaz, que missão essa que você está me dando, que responsabilidade, bom, a minha opinião, porque só mesmo o Ronaldo Fenômeno, para poder passar aquilo que ele espera do Cruzeiro, em 2023, depois desse brilhante trabalho dele, a sua staff, na atual temporada, cara, eu espero muito, eu espero porque o Cruzeiro já, já foi vitorioso em campo, já teve uma recuperação no campo, falta recuperação econômica, essa vai demandar mais tempo, mas isso não será impedimento, para ele montar um grande time, porque ele vai ter receitas, é diferente, e outra coisa, Ronaldo é cidadão do planeta, amigo, vai aparecer muita gente boa aí, melhor para botar o Cascalho lá, para botar o Tutu, para patrocinar, então eu espero o melhor, agora o melhor é o que? É um grande time, não vou dizer já no primeiro semestre, que tem um campeonato menino, esse time é até muito competitivo, time operário, bacana, dá para um campeonato menino, mas para o título não, aí já vai ter que trazer reforços de nível, mas para a volta a Série A, no mínimo, no mínimo, seis a sete reforços, e ele vai contratar, eu acho que ele vai trazer bons nomes, ele precisa, vai ter que abrir esse leque aí, de aumentar o padrão salarial, senão ele não vai conseguir, time de Série B não joga a Série A, não tem como. Então eu vou te colocar numa saia justa, você falou aí que o Cruzeiro precisa de seis a sete jogadores, quem desse time titular, mantém no seu time titular o ano que vem? Você fala para fazer parte do eleque ou ser titular? Para ser titular. Para ser titular, Oliveira, o zagueiro, o melhor disparado dessa Série B, Neto Moura, e eu colocaria mais dois, você pediu três, mas se puder colocar mais dois, Edu e Bruno Rodrigues. E o Rafael? Cabalheiro. Eu esqueci do Rafael? Esqueci. Pode lembrar dele aí. Então aí já são cinco, você pediu para três? Não, 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 você pode ficar à vontade. Quando eu falo sete reforços, De seis a sete. De seis a sete, para o elenco. Não estou falando que sete para serem titulares, mas desses sete, pelo menos quatro titulares, pelo menos quatro titulares. Mas eu fico esses cinco aí, sem pensar, duas vezes. Arthur, a gente está caminhando para o fim, infelizmente, mas eu queria te perguntar uma curiosidade que eu tenho, de saber o que passou na sua cabeça, que é um cara que viveu o Cruzeiro intensamente durante anos e anos e vive ainda. Você temeu pelo pior? Temeu pela possibilidade de o Cruzeiro simplesmente fechar as portas e não existir mais? Você fala isso, me dá até vontade de chorar, sabe por quê? Você me fez lembrar os tempos que eu chorava com o Pique Tito, cara, porque eu sou muito emotivo, sabe? Eu sou apaixonado pelo Cruzeiro. É, como é que eu vou dizer? É uma vida lá dentro, né, cara? Eu cuidei do Caio, eu cuido da Valentina. Quem me paga não é o Cruzeiro, mas é um clube que me fez ser o Arthur Marais. o repórter com com essa credibilidade e eu tenho o costume de dizer também que eu agradeço muito a Deus por ter colocado na minha vida, no meu caminho o Cruzeiro, porque eu cheguei para Minas com a fama de flamenguista. E eu até explico por quê. O meu maior ídolo no futebol foi o Zico, porque eu morava no Rio, eu fui criado no Rio na minha juventude, eu tinha, estava com meus 11 anos, 12, 13 anos, e eu ia para Geraldo Maracanã ver Zico jogar. Eu vi aquele Flamengo, aquele esquadrão que foi campeão do mundo. Poxa, é a mesma coisa se você falar se você não gostava do Santos, os times que o Santos teve de tantos títulos. Por que eu não gostaria do Flamengo, do Zico e daquela máquina toda? Mas eu sempre fui cruzeirense, igual eu expliquei no início. Eu tinha o futebol de botão, o time do Piazza, Jairzinho, Palinho e tudo mais. E aí, eu vou para a Manhuaçu, quis o destino que eu viesse para Itatiaia, para a capital. Ser repórter, cara, de um clube gigante como o Cruzeiro, poxa, isso é um prêmio de Deus, cara, isso é um, sabe, é um presente, é uma dádiva. Então, eu agradeço o Cruzeiro por isso, onde eu sempre fui bem aceito. Um ou outro pode não ter gostado de mim, pode até ter me prejudicado quando eu saí da Itatiaia, mas eu não guardo rancor, eu guardo esses momentos felizes que eu tive. Então, eu choro aqui, não só de agradecimento, mas eu tive medo, sim, tive. Por quê? Muitos falavam, cara, o que você passou no Cruzeiro vai contar a história para os seus netos, você não vai ter mais nada para contar. Aquilo, aquilo doía, sabe, na alma, no coração. E às vezes, conversando com o Piquitinho, ele terminava uma transmissão até altas horas da madrugada, eu tomando meu refrigerante lá, que é aquela garrafa verde de 600 ml. E ele lá, cara, a gente não vai voltar, a gente não vai voltar. E veio aquele sofrimento todo, veio o torcedor chorando, sabe? Me deu muito medo, me deu muito medo. E aí, quando surge o Ronaldo Fenômeno, cara, eu fiquei igual a maioria, todo mundo irradiante, esse cara vai salvar o Cruzeiro, porque ele é um cidadão do planeta. Ele é conhecido no mundo inteiro, sabe? Me desculpe, mas eu tinha que extravasar esse sentimento. Enfim, uma pergunta simples, mas que eu dei muita volta para responder pelo meu sentimento. Tive muito medo, amigo, e graças a Deus não conseguiram acabar com o Cruzeiro. Maravilha. Vamos quebrar o protocolo um pouquinho aqui, porque o Arthur falou muito do Caio, falamos do Caio 800 vezes, o Caio está aqui com o Thiago. Caio, sei que você é tímido, mas faça o favor aqui, porque o pessoal podia ver que temos que mostrar o Caio, que é o braço direito, esquerdo e o cérebro do Arthur hoje. Vem aqui, vai aparecer. Bonitão, Caio. E ver o Caio me deixa assim, fico feliz de ver o Caio, hoje me deixa triste, porque eu lembro do Caio no colo do Arthur Moraes. e tá com a noiva e já caça ano que vem. Eu lembro do Caio no colo do Arthur e eu trabalho. Caio, o papai tá trabalhando. Um dia você pode criar algo pro seu canal com isso, viu Caio? Pode chamar Caio, papai que tá trabalhando. É uma ideia, é uma ideia, lá na frente a gente vê. Gente, obrigado aí pela moral que vocês estão dando pra gente aí. Tamo junto, inscreva-se lá no nosso canal Avó Celeste, deixa o like, ativa o sininho. Também no Bora pra Resenha. Cara, eu falo assim, eu fiz aniversário, ontem fiz 45, puta, eu lembro do Caio desse tamanho na torre da voz. Criacinha, um bebezinho, tem base. Fala dos outros, vocês estão também Instagram, Twitter, como é que tá o projeto do Caio? No momento a gente tá com o Instagram, arroba Avó Celeste e o Twitter também, arroba Avó Celeste. Nosso Facebook também é Avó Celeste, no pedacinho que a galera gosta, mas por enquanto a gente foi hackear, estamos tentando recuperar. E o canal no YouTube, canal Avó Celeste, só digitar lá vocês vão encontrar. Estamos transmitindo lives das quintas feiras também. Todos os jogos do Cruzeiro, a gente faz lá a live toda quinta, Bate Bola Celeste e também notícias, um bate-papo pra torcida do Cruzeiro. Eu tenho inimigo lá no Twitter, o Fuscalde me perguntou há pouco, tem gente lá? não, rei Ternal, né? Ternal, isso é gasto. Eu pedi pra todo mundo continuar interagindo lá no canal, inclusive o pessoal da Índia, da cidade de Jaland. Uma cidade linda, uma cidade próspera, uma cidade de Jaland. que é uma cidade repetir. Aí eu tive que entrar e falar, não, é porque você caiu numa pegadinha. Aí ele e o Helder pararam, olhavam pra tela e ficavam, ah, é? E ficaram um tempo assim até, ah... Ah, agora que entendi. Caio, parabéns, viu, pelo seu trabalho agora ao lado do Arthur. Ele era muito ativo e agora está se soltando. Mas é isso aí, cara, eu desejo muito sucesso pra você, Arthur, pro Caio também. Queria te agradecer por ter vindo aqui. Você é um ídolo de todos nós. A gente começou a trabalhar, você já estava brilhando na Itatiaia. E é muito legal ser companheiro seu e hoje trocar essa ideia é de igual pra igual, né? Eu posso falar que um dia a gente trocou ideia de igual pra igual com o Arthur Moraes. Isso está no meu currículo agora. Muito obrigado, Arthur. Obrigado ao Caio. Arthur, já passamos bons juntos por essa América do Sul, né, Caio? Eu só esqueci de dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui já há muitos anos acompanho o Altinho desde os tempos de Manhoaçu da década de 90. O Elton é o nosso decano, né? O veterano. Ô, gente, aqui, falar é muito bom, né? E principalmente quando a gente fala as coisas que vêm do coração, né? Há pouco eu extravasei aqui o meu sentimento. Então, a minha felicidade ela se estende também à família que eu tenho, né, a força que o Caio está me dando e os amigos também, como vocês. é muito importante para esse profissional nesse momento ter esse espaço aqui de poder falar de um projeto, de poder falar de um trabalho. A gente contou tantas situações aqui e mais uma vez eu repito, eu não gosto de citar nomes, eu não gosto de... Hoje, tudo que você fala, né, leva um para o outro caminho, é ação judicial, é aquilo outro e eu sou da paz, eu sou da paz. Eu confesso que eu não tenho inimigos, se tenho, não foi, não me foi apresentado. Então, toda a situação que eu contei aqui não foi por mágoa, não foi por raiva, não foi mais por nenhum tipo de decepção, apenas relatei porque vocês perguntaram e como muita gente... E foi o que aconteceu e não foi nada grave, foram questionamentos que me fazem e está aí oportunidade melhor do que essa no Bora Pra Resenha, só com amigos. Então, tudo que foi falado aqui foi de coração, mas sem nenhum tipo de sentimento, de mágoa. Maravilha. Quem quer que seja. Bom demais, Arthur. Lembrando para todo mundo aí que para a gente se inscrever, vai lá na Voz Celeste, mas também aproveita que está aqui. No Bora Pra Resenha. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho para as notificações. Se você chegou a estar aqui, com certeza você gostou do palco. Gostou do palco. Então, se achar que a gente é merecedor do like... Compartilhe esse vídeo para mais gente ter acesso. E obrigado ao torcedor Celeste por confiar, continuar confiando aqui no nosso propósito, nas nossas metas, no nosso trabalho. É um trabalho simples, humilde, mas feito com credibilidade, com coração. Eu sou um apaixonado pelo Cruzeiro, como o Caio é, desde pequenininho e parabenizar essa Nação Azul que, pelo amor de Deus, o que o torcedor fez esse ano, empurrando, incentivando, dando voto de confiança a Ronaldo, a staff, a todo o elenco, a comissão técnica. Então, um ano definitivamente azul e mágico em se tratando de Cruzeiro. Então, obrigado aí, Nação Azul, mais uma vez e a vocês, claro. Valeu. Grande beijo para o Thiagão. Thiagão, eu tinha, Marcão, um abraço. Caio, Arthur, obrigado mais uma vez. Só agradecimento, velho. Você é bom demais. Eu te agradeço. Felicidade. Galera, até o próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau.